Música Olá! Estão preparados para mais um episódio? Bora lá! Não se esqueçam de meter o like. Eu já estou contigo. Não se esqueçam de meter o like e subscrever e compartilhar os vídeos no vosso Facebook. E se esta live for abaixo é porque a minha internet não presta. Por isso também aceito prendas de Natal antecipadas. Por favor. Ok? Vamos ver. Ah, o teu sinal deve ser uma piscadela do olho. David! David! Tenho cuidado! Ok, sou a seguir. Quando chegar ao outro lado faço um sinal. Vai morrer! Vou cantar. David! Ai, ele tem luz própria! Meu Deus! Estão a ver? Agora falando a sério. Eu tenho luz própria! Bon aviêêêêêê! Vais tu? natural! É melhor. Relaxa-me na cadeira. O que é isto? Ah, ok, ok. Hába suave. Suzana! 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 Dica aí, ah? Tchau! Tchau! O que eu disse é que eu não enxergo? Eu não enxergo. Vou olhar um cartão. Quem é tu? Sosse, quem é tu? E o padre? Olá, calma. Olha, está um bicho na rua. Onde é que a gente vai sentar? Onde é que a gente vai sentar? A história destas coisas, eu nunca soube que eram mesmo reais. Isto não é uma doença. Nem um vírus. É uma maldição. Há mais sobreviventes no departamento administrativo. Ainda pensam que é uma infecção. Não fazem ideia do que enfrentam. Preciso-me de ajuda. Tenho estado tão preocupado com cada um de vocês. Eu avisei o Bride que algo como isto poderia acontecer. Eu avisei de que havia algo na montanha. Um espírito maligno. Poderoso. Mas ele não quis ouvir. É como o que aconteceu aos mineiros. O que eles fizeram para sobreviver. Durante os meus tempos de missionários junto dos nativos, ouvi umas histórias contadas com grande convicção. Mas claro que na altura apenas confiava na minha própria fé, por isso encarei-as como meras superstições. Histórias sem qualquer fundamento. Falavam de monstros que entravam em nós. Malta? Monstros que se alimentavam de carros, mas insaciáveis, esfomeados, vorazes. O Endigos. A única maneira de enganar estas criaturas era ficar completamente imóvel. Mas para além disso, não existia forma de defesa. Chamavam-lhes Wendigo. Eu nunca acreditei que fossem reais. Onde é que a gente toma? Pode? Aconselho toda a gente a dormir um pouco enquanto podem. Com licença. Não, não, não. E eu? Onde é que está? Estou a segurar a dela. Achas que a potência está mesmo? Susan. Ei, ei, ei. Não tenhas medo. Eles devem estar a chegar. Eu acredito. Olha a mão, homem. Pensei que o padre tinha endoecido, mas... Oh, Mateus. Olha a mão. Eu sei. Está tudo fulido. Oh, Davida. Vamos ver se faz fácil. Vamos ver se faz fácil. Com os Endigos. Oi, e tu? Será do ouvido? Não. Está tudo saudável. Agora, o padre. Ah, eu estou a falar com o padre. Eu preciso de um minuto sozinho. Vais rezar. Talvez. Talvez. A pressão é indigo. Até descansar antes que a polícia chegue. Ai, meu Deus. Estou a ir contra a... Zena. Zena. Não, isso não é a Susana. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Susana, posso lá ver se tens piores? Acho que quero ficar sozinha. Não me estou a sentir bem. Preciso de descansar. Aconselho-te a fazer o mesmo. Quer dizer, ali tinha almofadinha. Aqui não. Olha agora. Ah. Eu já vou descansar. Eu só. Isto pode ser lá acima. Doutor. Ai, não é doutor. Padre. Vou lá acima. Senhor Padre. Senhor Padre. Senhor Padre. Senhor Padre. Estou. Estou bom. Ah. Está muito escuro aqui. Padre, por amor de Deus. O cara é escada, tem que procurar um fosf. Não sei onde revela. O cara é escuro. 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 O fio do meu, da Playstation não está a ver, vamos continuar. Próximo. Eu já sabia que eram ændigos, porque o Until Dawn... Era só para acender, e uma vela que eu não tenho um fósforo, mas isto de certeza que eu tinha que ter um fósforo Algúdos, com certeza que tinha que encontrar algúdos Estou a perder a visão do ER, desculpa 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 Não abriu a porta. O que você viu? Não abriu a porta. Não abriu a porta. Não abriu a porta. Estou um bocado perdida neste episódio e peço desculpa. Não abriu a porta. 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 E eu? Não abriu a porta. 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 Espere. Boa. E agora o que é que fazemos? Eles viram-nos a vir para aqui. Estão mesmo atrás de nós. David, ajuda-me com a porta. Sim. Vá lá! Sinto-me quatrocentos É melhor irmos com calma Ah, quase que levavas com uma bala no crânio Caíste e destes uma forte pancada com a cabeça Vais ficar bem Vamos lá pessoal, temos de continuar Não temos tempo Nem todos conseguem acompanhar-te, Ana Porquê que abriram fogo daquela maneira? As polícias viram o mineiro No que se tornou E a reagirão Mataram pessoas, pá Mas não é uma reação essa Acho que temos todos de nos acalmar É melhor pensar bem O que é isso? Você não viu? Foi um mal entendido Foi apenas isso Nós só temos de explicar-lhes Vamos regressar-te A polícia sabe que vimos o que eles fizeram E se faz de nós testemunhas Temos de sair daqui Este túnel vai levar-nos ao hotel E a partir daí Para longe da montanha Consegue andar? Vais-me hipnotizar, sócio? Olha para o meu dedo Ótimo Normal, o que eu acabei de ver? O que é isso? A reação parece normal Ah não 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 Ah já sei Vamos Vamos Parece que desistiram de abrir a porta Mas não vão demorar a encontrar outra entrada Temos de ir Como é que vai isso? Os mineiros E a polícia Se isto é um sonho terrível Eu só quero cortar-se Pelo menos Seguir desta montanha O hotel deve ser um sítio seguro Já estou a ouvir vozes como a outra Sofala Poder O veneno do vértigo O Vítor mantém a maior parte do hotel fechada, no inverno could termino? Muito bom m A본 posso ficar aqui A sensei Aby Se eu não poder Eu jeguei Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Corre, merda! Pronto. Acabou o espetáculo. Vamos continuar. Ok. O Victor consegue afiar aqui o hotel inteiro durante o inverno? E que organização? A limpeza está perto de ti. É um belo exemplo. Por favor, Dan, temos de nos concentrar. Parece que o Victor esteve aqui recentemente. O repórter assaltou-te-ou no banco? O repórter foi assaltado... Não é assaltado, ok? Não é assaltado... O repórter foi assaltado... Ah, coitado... Pelo segurança Eu sei que tem o resto Lá? Ah... Atenimento para o seu local? Ele desaparece. Não temos nada que me open. Não tem nada que se apoiar. 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 Nós vamos todos pela rampa, nada de exercício, não é? Estas gentes, pelo menos a roupa está lavada, a roupa está... Vamos, deixam ver se a roupa está lavada, graças. O que há para a língua? Ai que susto! Padre, o que há para a língua? Alguma coisa de interessante Você disse-me que este hotel Era limpo Mas Isto não é Blair Witch, não está ninguém achando Oh, raio do padre que me está sempre para assustar O que era? Espera Não posso abrir as portas Ai, queré Oh, oh Ele tinha sangue É um sangue meu? Ele tinha sangue Uma bata Ah, não É só suja Acho que tem que parar de jogar e deixar tu ouvir coisas Ok 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 Vamos Um Um Grupo Uma Ouvi-me? O que foi isto? Obrigado Ah, vou ter a porta, vai já! Vai já! Vocês que são apressados, ah? Ah, não é? Mano. Ah, e os olhos dela? Oh Ana. O que estás... Não, 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 não é só olhos. Não, eu estou já... Ana? Ouviste-as não, pois? As vozes? Aham, e é com os olhos todos brancos. Exato, olha para os olhos dela, olha. Ora não vou, mas agora, quem é que manda aqui, afinal? Agora, sinto-me, não fiz mal a ninguém. Olha aí, estás a ver? Ah, é a garrafa do outro! Ele esteve aqui! Vou beber um bocadinho. O que é? Está tudo pronto. Ok. Bora lá! Olha! Vamos lá! Sorte que é o último gajo Então o bicho andava a beber Vou a memória outra vez Está tudo pronto Oh nossa Espero que tenhas mais sorte que o último gajo Susana, tem cuidado com a Ana Susana, ela tinha os olhos todos brancos Susana Eles deixam aproximar dela para ver-lhe os olhos Mas quando ela começar a andar aí a Spider-Man, não se queixam Olá, não há longe, eu estou aí aqui, não se vejo Olá David Corra Pensava que tenhas mais meu amigo David Não confias em mim Eu confio em ti Tchau 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 Seusana, é tudo a dizer Tchau Tchau Ok, vamos para o eluvador E Ana Você virou de ela? Ana vai atacar Ana vai atacar Doutora, ai Padre, a Ana vai atacar-te Não é nada bom, isto não é nada bom Ana está a deixar o sanguezinho, a dar a cara dela Padre Vai ficar tudo bem, continua a fazer força, faz pressa Padre A Ana vai comê-lo Vai aguenta-te Não, 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 ela não pode Estamos quase, quase Ana, podes fazer alguma coisa por ele? Não, não, não Ana Parece que foi atingido por uma das balas Raios, e agora? Olha-me para aqueles olhos Raios, man Eu sei como esse painel se sente Ana, eu estou aqui Se eu não me olhos assim, Ana Ninguém ajuda o desgraçado Eu não posso mexer Padre Quem é o Padre? Ótimo Ela já está rica Olha lá, hum carinha Hum carinha Isso é uma hora Não é uma hora É hãs que Olha ela É que o senhor está ouvindo. Vocês estavam mesmo à espera que ele carregasse no botão, a sério? Desculpe, dá-se a olhar a pano Ainda tem os olhos vidrados Padre 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 Mas que raios passa? Eu ouvi tiros Victor, é a polícia. Precisamos do teleférico. Se não sairmos daqui vão executar todas as pessoas que encontrarem A polícia? Deve haver algum engano Consegues abrir a porta do teu lado? Acho que sim Ninguém o ajuda RAPIDO O que é menos? Tem que sairmos daqui? Tem que sairmos daqui? A gente vai ficar assim toda a parte Cicman o teu amigo é comido por um héndigo e tu dizes... Adeus Victor Tei... Ok Adeus Victor Obrigada Malta Vamos ficar por aqui Já estou Os olhos do VR custam muito Adores Obrigada por tudo Beijinhos